Oi nenê, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Vou iniciar agora mais um vlog pra vocês. Hoje é segunda-feira, tenho algumas coisas pra fazer. Hoje a principal delas é ir lá no centro, que eu preciso comprar umas misturas, que aqui em casa só tem um pouquinho de músculo e os elas não gostam, né? Então, quando eu faço, eu faço basicamente só pra mim. Ele come só a batata, a cenoura, e aí eu vou ir lá comprar umas misturinhas. E aí eu já quero passar no hortifruti também, pra comprar alguma coisa, principalmente o brócolis, tô com saudade. Mas aí eu vou mostrando pra vocês o que eu for fazendo ao longo desse dia. Vou começar agora trocando aqui, trocando não, arrumando minha cama. Acho que eu troquei ela tem uns dois dias, coloquei um lençol aqui bem simplesinho que eu tenho. E é isso, vamos arrumar a cama aqui pra gente poder ir lá pra baixo, no centro. Vou dobrar aqui as cobertas. Essa preta, essa daqui, ó. Vou tirar pra lavar. Eu lavei a outra, porque a gente tá usando duas cobertas que tá frio, né, de noite. Aí eu lavo essa enquanto a gente usa a outra, e depois a gente vai usar as duas e lavar o edredom vermelho. Vai ser assim que eu vou ter que fazer pra poder revezar. Porque são as únicas grossas que a gente tem, né? E aí... Porque eu tenho medo de lavar tudo junto e não secar no final do dia, e aí já eras, né? A gente vai passar frio de noite, eu sou muito frienta. Mas é isso aí. Olha, eu já ia jogar o controle pra cima. Só isso mesmo, gente. Simplesinho. Deixa eu só ajeitar aqui. Meus trafos certos estão tudo doidos. E aí eu vou jogar um cheirinho, né, claro. Quinha mariquinha borrifando leveza e alegria. Vou usar ele. Gente, dura muito, ó. Toda vez que eu faço a cama eu jogo um pouquinho, ou eu jogo esse ou eu jogo o outro, né? O laranjinha. E rende demais. Coloquei essa fronha do jogo mesmo, e aquelas ali não tem nada a ver, né? Mas eu coloquei elas mesmo nos travesseiros, nos segundos. E é isso aí, gente. Não sei por que meus travesseiros estão assim, tudo estranho. Ah, fi, ó, nunca fica certinho, mas tá bom, não vou me irritar com isso, não. Pronto, agora que eu já ajeitei a cama, vou chamar a Uber pra eu descer lá pro centro. Eu ia descer de táxi. Já falei pra vocês que aqui em Itapevi tem um táxi que é o mesmo preço do ônibus, né? Tipo uma lotação. Só que, gente, eu não tenho um real, vocês acreditam nisso? Ai, isso aqui é o ruim da pessoa que fica sem dinheiro e fica só no débito? Ai, gente, eu não tenho... Não, na verdade eu tenho umas moedas ali, mas não dá R$4,50, que é o preço, né? Então eu vou descer de Uber mesmo, ainda bem que é baratinho, quase a mesma coisa. E aí eu já vou sacar um dinheirinho também, né? Pra poder voltar de táxi e ter dinheiro pra se precisar. Tava olhando ali pra hora. Isso aí, deixa eu chamar aqui o Uber. Gente, o açougue que eu fui é esse daí, ó, Marquesa. Quem é aqui de Itapevi deve conhecer, né? Ele é ali perto da estação. Nunca tive problema com ele, desde a outra vez que eu morei aqui em Itapevi. Eu sempre comprei carnes lá. Tô mostrando aí pra vocês os preços. Mas tá tudo muito caro, né, gente? Em todos os lugares. A gente tenta achar a melhor opção. E eu gosto de comprar lá. Gente, eu tô narrando esse vídeo porque essas partes estavam muito barulho, tá? E aí, depois que eu saí do açougue, eu fui no Hortifruti Central Zacarias. Que é esse daí que fica em frente ao lojão do Brás. Eu sempre falo dele aqui pra vocês, né? Gosto muito de comprar couve lá, tomate, coentro. E aí, vou mostrar pra vocês o que eu peguei. Olha o que eu vim buscar, gente. Brócolis. Tá 5 reais. Abaixou, tava 6. São grandões, ó. Bem grandões. Então, acho que eu vou pegar uns 3. Couve flor tá 4. Vou pegar coentro também. Mas vou escolher aqui meus brócolis. Acabei decidindo pegar só 2, porque eu como bastante. Mas vai que estraga, né? Não quero que isso aconteça. Agora, vou pegar coentro. Deixa eu ver. Acho que aqui é só. Ah, não. Coentro, eu vou pegar 2 também, ó. Escolhi esses 2 aqui. Vocês sabem que eu congelo, né? Aí tá 2 reais cada um. Vou levar um alface também, ó. Já escolhi aqui. 2 reais. Eu gosto muito de acelga, gente. Mas acho que eu prefiro alface. Alface. Tá 3 reais a acelga. Bem grandona. Passei aqui na lojinha de 1,00, gente. Que eu tenho que comprar saquinho picotado. Pra separar as misturas, né? Aí só tem desse de 5 quilos. Tão tem de pequeno. Ah, que legal mesmo. Vou pegar dois. Tá 1,50. Vou pegar um papel alumínio também. O de lá de casa acabou. Tá 1,50 também. Tô aqui na fila agora, esperando pra pegar. Peguei esse biscoitinho mantegado aqui, ó, gente. Uma delícia, né? É o de nata. Agora eu tenho que esperar. Já estou de volta em casa. Acabei de colocar as coisas que eu comprei aqui na mesa pra mostrar pra vocês. Vou virar a câmera. Ó, foram essas coisinhas aqui. Vou começar mostrando pra vocês as misturas, ó. Peguei esse daqui, que é recorte dia 100 para moer, né? Carne moída. Eu pedi meio quilo, ó. Aí aqui deu 550. O quilo tava 27,99. Aí deu 15,39. Esse daqui é bife. Eu pedi 500 gramas também. Aí deu 528. O quilo tava 34,99. E aí deu 18,47. Aqui é filé de pernil. É tipo um filé de frango, sabe? O filézinho mesmo pra fazer na frigideira, na airfryer. Aí eu pedi 1,5 kg. Aí aqui tem 1,426. O quilo tava 18,99. Aí deu 27,9. E esse daqui é o largatinho picado, né? É carne vermelha também, cortadinha assim, tipo em cubinho. O quilo tava 32,99. Aí eu pedi 500 gramas também. Aqui deu 672,22,7. E aí essas daqui foram as comprinhas do açougue, né? Deu, gente, foi 83 e alguns centavos. Não me lembro exatamente. Mas foi esse valor que eu gastei no açougue. Aí na lojinha de 1 real, eu comprei um papel alumínio. Dois saquinhos picotados, né? Aqui deu 4,50. E o biscoitinho de nata. Biscoitinho amanteigado. Que é mais 1 real. Aí no total deu 5,50. É claro, não poderiam faltar os meus brócolis e coentro, né, gente? Olha, eu fico impressionada com o tamanho desse brócolis, gente. É porque tá na época, né? A moça falou que tá na época. É por isso que eles tão assim, grandões. Aí eu comprei dois. Dois coentros também, bem rechuntudinhos. E um alfacinho. Eu ia até pegar dois. Mas como eu comprei os brócolis, aí eu peguei só um mesmo. Aí agora eu vou higienizar as coisas. E vou fazer a separação das carnes também nos saquinhos. E aí já vou separar a mistura que eu vou fazer hoje também. Hum, não sei. Acho que eu vou fazer essa daqui. Tô aqui no computador agora porque eu vou editar vídeo. E vocês sempre me perguntam qual editor de vídeo que eu uso, né, gente? Eu uso o Filmora X, que é a nova atualização do Filmora que teve. Ele tá tendo sempre várias atualizações. E com isso, novas opções, né, na edição. E tem uma edição que é o Motion Track, que eu acho super legal. Vou mostrar pra vocês o que que ela faz. Ó, gente, essa é a interface do programa e é bem facinho. Tá vendo aí embaixo, onde tá o mouse? A gente vai clicar nesse quadrado, que é a opção de Motion Track. E aí já aparece esse quadradinho na tela do vídeo. A gente vai selecionar o lugar onde a gente vai querer colocar o nosso elemento. Aí você pode diminuir, aumentar o quadradinho. E clica em iniciar rastreamento. Aí tá vendo que ele já tá acompanhando a minha mão? Ou seja, ele tá percebendo o que que ele vai ter que fazer. Feito isso, a gente clica no OK. E aí vamos escolher o elemento. Lá em cima, ó, tá escrito elementos. Tem vários tipos de coisa, emoji e tudo mais. Só que eu vou escolher esse coraçãozinho. Muito fofo. Eu clico no mais, né, pra adicionar ele. E aí eu vou na opção de velocidade e duração. Pra deixar ele na duração que eu quero, né? Que no caso são os 15 segundos de vídeo. Feito isso, a gente clica no OK. E agora vai pro tamanho, né? Eu vou diminuir ou aumentar de acordo com o que eu quiser. E colocar ele em cima do quadrado do Motion Track. Aí a gente vai voltar lá embaixo na opção. Ainda não tinha nada selecionado. Mas como eu já coloquei o coraçãozinho, tá aparecendo, tá vendo? A opção do coração. Eu seleciono e pronto. Ele já vai ficar rastreado junto com a opção do Motion Track. E aí vai acompanhar os meus movimentos. Olha que legal, gente. Eu acho super interessante porque ele é bem completinho. Além dessa opção do Motion Track, ele tem em tela verde, né? O chroma key. Tem áudio duck, em regulador de cor. E essa opção que eu usei pra gravar a tela pra vocês, pra vocês verem como que eu fiz, é do próprio editor. Não precisa baixar vários aplicativos, sabe? O editor mesmo já tem a função de gravar a tela. E eles também tem editor pra celular, né? Caso você não tenha computador e queira usar o Filmora, eles têm o Filmora Go também. Se você olhar aí no marketing do seu celular, você vai ver tanto pra Android quanto pra iPhone também. Fora o canal no YouTube que tem tutorial ensinando a mexer em tudo, gente. Tem vários vídeos sobre o áudio ducking, sobre o chroma key, sobre o Motion Track. Bem completinho e dá pra gente aprender a mexer em tudo por lá. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o link do canal deles, pra vocês irem lá conhecer. E aprender a mexer no editor também. Coloquei as folhas lá pra higienizar. Aí, enquanto isso, eu peguei essas bacias aqui pra me auxiliarem, né? Pra eu poder já separar as misturas também. Vou começar por essa daqui que é o lagatinho picado. Acho que eu vou separar de quatro em quatro pedacinhos. Embora não tenha muitos, né? Mas vamos ver, quase que tem. Ó, são desse tamanho aqui, ó, os pedacinhos mais ou menos, tá vendo? Acho que eu vou separar de quatro em quatro, que aí eu pego dois, né? Duas porções. Eu higienizei, tá, os pacotinhos aqui dos saquinhos. E os outros também já guardei. Um, dois. Eu gosto de fazer porçõezinhas pequenas, porque às vezes eu tô em casa sozinha, né? Aí pra não ter que descongelar muita coisa. Pronto. Quatro pedacinhos, já ficou assim. Deixa eu liguei um pouquinho em vocês, que eu acho que fica melhor. Agora nesse daqui, como o saco tá inteiro, acho que eu consigo fazer dois. Ou três. Vamos ver, né? Colocar quatro também. Aí tem uns pequenos. Acho que esses daqui tem que valer por metade, né? Um, dois. Três. Três. Quatro. Aí, ó, dá pra fazer mais aqui em cima. Dois. Quatro. Aí sobraram quatro aqui, certinho. Acho que eu vou usar eles na janta. Vou cortar assim, bem fininho. E fazer acebolado. Acho que vai ser isso mesmo. Agora, vamos para os bifes. Os de carne bovina. Deixa eu ver quantos bifes tem, né? Vou separar de dois em dois. Deixa eu ver. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó, tem seis certinho. Então dá pra fazer dois em dois. Um. Dois. Nossa, são grandões. Tentar deixar eles assim, retinho. Fica melhor na hora de... Escongelar, né? Que eu não sei se eu vou conseguir reaproveitar o saco. Acho que não, mas não tem problema. Ó. Acho que dá assim, hein? Deixa eu ver. Dois. Será que dá? Acho que dá. Tira o ar, né? Ai, gente, vai dar. Maravilha. Economia de safinho. Ó. Quatro bifes aqui. Agora esses dois vai ficar separado. Mas aí eu coloco na outra parte. Carne moída. Depois quando a gente for descongelar é só passar a faca no saquinho. É o outro lado. Normalmente, assim, a gente compra mais frango, né? Só que aí acabou que hoje eu não quis comprar o frango, gente. Eu achei tão caro o frango no açougue. Vinte, vinte e três reais eu acho o quilo. No açaí, no açaí não. No atacadão é mais barato. Aí, como eu acho que daqui a alguns dias eu vou ter que ir lá, aí eu deixei pra comprar lá mesmo. Quando isso a gente vai com essas daqui. Eu também tenho que comprar ovo. Eu esqueci de comprar. Mas é outra coisa que eu tenho que comprar. Ó, os outros dois aqui. Aí aqui em cima eu vou colocar essa carne moída. Porque eu vou dividir ela em duas. É, isso mesmo. Acho que eu vou até aproveitar esse saquinho que ela veio. Ó, eu vou no olhômetro, tá? Eu não peso. Ó. Aí baseio mais ou menos. Precisa ser muito exato, não. Esse daqui é assim moído. Falei pra vocês, né? Às vezes eu compro o patinho também moído. Mas dessa vez é assim. Eu acho que tá bom. Ó. Aí eu vou achatar um pouquinho. Tirar o ar. Deixa eu melhor dar um nó assim. Porque do outro jeito tá curto. Ó. Aqui ficou dois bifes e a carne. Aí quando a gente for descongelar, é só cortar aqui, ó. Essa daqui eu vou guardar aqui nesse saquinho mesmo. Depois eu passo a faca na ponta. Que vai ficar uma pontona, né? Me dá gastura. Ó. Essa pontona aqui. Agora. Vamos. Ô, meu Deus. Coloquei no lugar errado. Não sei o que. Agora vamos para os bifes de pernil. Os filézinhos, né? Acho que eu vou separar de dois em dois também, né? Melhor fazer porções pequenas e pegar duas do que desperdiçar. Congelar sem precisão, né? Acho que aqui tem bastante, hein? Ó. Eles são assim. Parece frango até, né? Um. Com ele tem uns mais finos, um mais grossos. Vixe, Mari. Não sei se vai dar para separar assim, igualzinho a dois. Só que esse daqui é pequenininho. Vou pegar mais um. Aí já é maior. Deixa eu ver. É, pode ser esse, ó. Esse daqui acho que eu vou fazer cada um, um saquinho. Será que vai caber? Dois. Nossa, eles cortaram bem diferentes esses filézinhos. Agora esse daqui, ó. Esse daqui já está bem servidão. Esse daqui já é gigante. Esse também. Esse nem se fala. Vou pegar esse. Mais um pedacinho. Deixa eu ver se eu acho outro menor. Eu lavei a mão, tá? Caso alguém pense em alguma coisa. É óbvio, né, gente? Vou pegar esse daqui. Esse daqui é legal, que dá para fritar como bife mesmo. Ou fazer tirinhas também, né? Ó, pronto. Duas porções. Eu vou tampar aqui e vou ir lá enxaguar as folhas, porque já deram, já deu dez minutos. Senão vai passar do tempo. Voltei e já trouxe a faca, ó. Enquanto isso, eu deixei o brócolis lá no fogo. Dessa vez eu não coloquei na pressão. Eu colocava na pressão, gente, para economizar gás e dava certo, sabe? Ele ficava durinho do jeito que eu gosto. Só que aí, depois daquele dia, eu fiquei com medo. Agora eu estou fazendo na panela normal mesmo. Aí eu coloco só um dedinho de água embaixo e os brócolis em cima. Porque aqui eu não tenho, tipo, coisa para cozinhar a vapor que seja grandona, entendeu? E aí, só os de baixo, que fica com contato direto com a água. Os outros cozinham no vapor mesmo. Eu vou dar uma cortada nesses bifes aqui, se bem que eu nem sei como. Mas vamos lá. E aí, só os de baixo. Foram essas porções aqui que deram Eu vou separar aqui bonitinho Pra gente contar e ver como é que ficou Quanto que rendeu esses R$83 Aqui estão, ó As porções, no total Deu 15 Que são 3 de bife de carne bovina 2 carne moída E 2 de carne moída E aí de pernil bovino Bovino não, suíno Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 3 desse daqui que é o lagartinho Eu acho que aquela hora eu até falei o nome errado Porém, aqui tem 15, né Só que aí tem a que eu tirei pra fazer hoje Dessa carne aqui Então foram 16 porções Carne tá muito cara, né gente? Na verdade tudo tá caro hoje, né Mas a mim, agradeço a Deus por ter oportunidade de ter comprado Essas daqui E aqui estão os brócolis Essa bacia é bem grande Aí eu escorri eles bastante Coloquei aqui agora pra dar uma esfriada Pra eu poder colocar no compartimento Tampar e pôr na geladeira, né Mas olha que delícia, gente Ah, que gostoso Até esses pedaços assim, ó Eu não jogo fora não Eu só tiro aquela parte de baixo, né Que vem E cozinho tudo Nada se desperdiça por aqui não Eu e as meninas amamos brócolis O Islas come, mas ele não gosta muito não Mas é bem, né O importante é que ele tá comendo E é isso aí Aí eu vou esperar esfriar mais um pouquinho Pra eu poder colocar nos potes com tampas Gente, passei o final do dia resolvendo algumas coisas, né Tive duas reuniões hoje E aí só agora eu fui terminar aqui as coisas Fui fazer janta, o Islas já até chegou Aí eu higienizei o coentro e o alface Aí tirei até um pouquinho do alface ali pra fazer salada Pra gente jantar agora E aí agora que estão aqui, ó O coentro, cebolinha e o alface ali Eu vou deixar, vocês sabem que eu espero eles ficarem bem sequinhos, né Pra poder guardar Pra não estragar, né Porque se a gente guardar úmido Ainda que tenha o papel toalha O tempo de vida dele fica menor Então eu prefiro deixar ficar bem sequinho E aí eu já vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu vou jantar agora com o mozão E curtir um pouquinho a companhia dele, né Sei que provavelmente vai ter alguém que queira saber sobre a cirurgia Gente, ainda tô aguardando a liberação do plano Não temos data marcada ainda Estamos esperando mesmo o plano aprovar, né Mas tem 21 dias úteis ao prazo deles Então ainda tem dias aí pela frente De muita apreensão Mas quando aprovar eu vou contar pra vocês, tá bom? Inclusive, aproveitando esse assunto Se você assistiu esse vídeo até aqui Deixa aí pra mim nos comentários Esse emoji aqui de mãozinha, tá bom? Porque eu tô orando pra que dê tudo certo Então deixa esse emoji aí pra eu saber que você é amiga Que assistiu o vídeo até o final Eu espero vocês aqui amanhã no próximo vídeo Um beijinho Que Deus abençoe muito sua vida Tchau Tchau